Tô Paulo Branco, médico-proctologista, mais um vídeo pra você, gay, amigo do YouTube. Eu recebo muito WhatsApp do problema da flacidez anal, ou também chamado de ânus, entreaberto. Os gays mandam muito essa dúvida, até foto de ânus, né? Porque eu trabalho muito, tenho duas clínicas LGBT, eu recebo muitas fotos dos gays, né? Então, olha só, a estética anal, fissura anal e estética anal. Indiquei o tratamento cirúrgico para a fissura anal crônica, indiquei. Eu indiquei, esse paciente é meu caso, o Júnior. E o paciente me passou um WhatsApp na véspera da cirurgia, na noite anterior, o Júnior passou o WhatsApp. Me passou o WhatsApp na véspera da cirurgia, com medo de ficar com flacidez anal. Ele falou, eu parecei mais claro, doutor, com ânus mais aberto. Isso é um paciente meu mesmo, ele tem fissura anal crônica. É um paciente que eu já tinha operado há cinco anos atrás, ele retornou, ele não é de São Paulo. E na noite anterior, né, como ele é gay e faz o passivo, ele falou, olha, eu tenho receio. Eu falei, não, não tem nada a ver. Não vai ficar nem com flacidez, nem com ânus entreaberto. O que o gay tem que entender, quando ele tem uma fissura anal crônica, é que o primeiro objetivo meu é o orgânico. É ele evacuar bem, sem dor e sem sangramento. E o segundo objetivo da cirurgia meu, Paulo Branco, é estético. Eu sempre valorizo o lado estético do ânus, do gay, porque é uma região erógena dele. Tá certo? Ele foi operado sem problemas, tá bem. Não teve nem flacidez, nem ânus entreaberto. Tá bom? Então fica tranquilo. Mas grava isso. Primeiro objetivo orgânico, depois o estético sexual. Tá bom? Um abraço, doutor Paulo Branco. Entra lá no meu canal de vídeos, o assininho de atualização para receber as atualizações. O canal Procidologista doutor Paulo Branco. E no meu site. O site está bacana, atualizado. O site está com link para os vídeos, para blogger. Maravilhoso. O meu site, realmente, fico muito orgulhoso dele. Você entra muitos artigos, que o médico não está escrevendo mais artigos. Eu fico impressionado. Gente, vamos voltar a ter site. Vamos voltar a ter tesão no site. Escrever artigos no site. O site, doutorpaulobranco.com.br. Facebook, Instagram, muitos vídeos também. Watch TV, IGTV. Mais de 100 vídeos. Arroba Procidologista, tá bom? Um abraço.